Hoje eu vou botar pra quebrar aqui nessa baiuca Nada disso, ninguém vai sair daqui Aquele que sair vai engolir chumbo Garçom, traz cachaça pra todo mundo aí Nós vamos beber junto até o dia amanhecer 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 Me dá um conhaque aí depressa Pronto senhor Roque Aí está o conhaque Não quero mais o conhaque, troca ele por uma cachaça, vamos logo É pra já senhor Roque, aí está a cachaça no lugar do conhaque Pode beber Assim é que eu gosto, até logo Senhor Roque, o senhor vai embora sem pagar a cachaça? Pagar? Eu não troquei a cachaça pelo conhaque Está certo, mas o senhor não pagou o conhaque Como é que eu vou pagar se eu não tomei o conhaque? Toma, pronto, está pago E aí, Grêmio do Grit Nós vamos beber junto até o dia amanhecer 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 Você não bebeu por quê? Eu não tomo pinga Não tomo porque você é frouxo Não bebeu, mas morreu E a senhora aí Traz cachaça pra todo mundo aí Nós vamos beber junto até o dia amanhecer Nós vamos beber junto até o dia amanhecer Nós vamos beber junto até o dia amanhecer Você aí Me dá quatro pingas de festa Mas o senhor está sozinho? Uma pinga só no checa? Eu quero quatro, entendeu? Está bem, está bem Aí estão as quatro pingas Pode beber Uma Toma Aê, duas Toma Três Toma Quatro Toma E aí VM do Beat Não vai parar de lançar música nova não, tá maluco Vamos beber junto até o dia amanhecer Vamos beber junto até o dia amanhecer Nós vamos beber junto até o dia amanhecer Obrigado.